Pedágios nos trechos mineiros da BR-040 foram tema de uma audiência pública nessa tarde na Assembleia Legislativa. Os deputados consideram a cobrança injusta, já que a concessionária estaria usando o dinheiro para priorizar obras no trecho goiano da rodovia. Os deputados querem saber por que a via 040, concessionária responsável pelo trecho, já começou a cobrar pedágio no Estado, mesmo tendo feito poucas melhorias. Quer cobrar um valor alto, sem a conta prestação do serviço na modalidade de concessão. Segundo a concessionária, das 11 praças de pedágio construídas, 10 estão em Minas. Todas já começaram a funcionar. As duas últimas, em Conselheiro Lafayette e Tabirito, entraram em operação no domingo passado. A tarifa básica para carros de passeio custa R$ 4,60. Para motos, R$ 2,30. Já veículos maiores podem pagar R$ 4,60 por eixo. Um representante do PROCON estadual também participou da audiência. Ele disse que as obras e o contrato devem ser investigados. Um meio para se chegar pode sim ser um termo de ajustamento de conduta, pode ser uma transação no âmbito da investigação e pode também ser uma ação civil pública. Mas tudo isso que vai indicar serão as investigações a serem feitas pelo PROCON estadual e outros departamentos do Ministério Público. Um coordenador da Agência Nacional de Transportes Terrestres e um gerente da Via 040 também emprestaram esclarecimentos. Eles não quiseram gravar a entrevista. Durante a reunião, o representante da concessionária revelou que parte das melhorias ainda não aconteceram porque o governo federal não liberou a licença de instalação. Sem o documento que deve ser expedido em outubro, as obras não podem ser feitas em vários trechos.